Música De Manguinhos a Guarapari, passando pelo condomínio mais badalado do verão, clicamos tudo para mostrar para você os melhores momentos do Carnaval do Estado no quadro Notícias Privilege. Confira! Música Se o Carnaval do Rio está com overbooking, o da Gremiação Unidos da Aldeia, em Guarapari, é selecionado. O presidente Rodrigo Martins discursou antes do bloco sair. O bailinho infantil ferveu. A animação da pituca tocou desde marchinhas tradicionais de Carnaval até os hits da estação, como Camaro Amarelo, que fez a petizada ir à loucura. Show de dança dos pequerruxos. Os papais babões clicaram cada passinho. Lara Costa, de Chapeuzinho Vermelho, ganhou o primeiro lugar do concurso de fantasias, que teve como juradas Fátima Camargo, Bianca Valentim e Rita Garajal. Já o melhor dançarino da folia mirim foi Pedro Henrique Cárdia Correia, fantasiado de tubarão. Os condôminos já estão nostálgicos com o fim da alta da temporada mais alegre do ano. O tradicional banho de mar à fantasia de Manguinhos ainda conserva o clima familiar de antigos carnavais. Sempre no sábado do feriado, reúne famílias e nativos do balneário em torno de marchinhas e fantasias de papel crepom e afins. Neste ano, até o ministro Joaquim Barbosa apareceu em forma de folião mascarado. O Aldeia Open de Tênis é tradição de carnaval no condomínio Aldeia da Praia, em Guarapari. Há cerca de 33 anos, ele reúne os amantes do esporte. Idealizado pelo empresário do setor cafeiro, Jones e Tristão e amigos, como Vilmar Barroso e Marcílio Marchado, era disputado somente pelos condôminos. Depois, passou a abrir vagas para convidados. Este ano foi disputada a 23ª edição. O ponto alto, além do sorteio das duplas e dos encontros após as partidas, é a Terça-feira Gorda, com o grande final e o churrasco de encerramento com a entrega dos troféus e homenagem aos idealizadores, que neste ano foi para Jonesy. O campeão de 2011, Liemar Preti, clicou tudo. Foi ele também o patrocinador dos troféus de 2013. Em fevereiro, tem carnaval, já cantou Jorge Benjó. E como ainda era metade do mês, o Yacht Club teve folia no último domingo. Com direito à presença da escola de samba, pega no samba. A diretora social do clube, Maria Emília Souza, gostou do resultado. Sócias mascaradas, piscina cheia e céu azul. De Tolkien Heads a Zeca Pagodinho, a banda de Rodrigo CX tocou de tudo no carnaval do Taiko Beat Club. Os foliões, que estão mais para a house do que para samba, agradeceram o repertório eclético. O show ao vivo foi o ponto alto. Sob o olhar atento dos donos Sandro Mileip e Camilo Colaneto, O CEP foi o reduto exterbit do feriado. Eu sou Gisela Nitz e o privilégio de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência em todo o estado. Espero sua visita no meu blog e no site do Shopping Vitória. Eu sou André Pena. Espero que você tenha curtido as novas vinhetas do privilégio. Semana que vem tem mais privilégio aqui na TV Vitória. Até lá! Até lá! Tchau!